Você pode até achar na concorrência peças com pedraria, mas o conforto, design e, olha, exclusividade da marca, não só em roupas quanto em acessórios, da madame oficial é só aqui na Novarty, não é isso, Dani? Com certeza, além de um atendimento diferenciado, onde nós vamos entender a sua necessidade e auxiliar com a melhor peça para valorizar o seu biotipo e garantir elevação da sua autoestima. A Dani sempre pensando no conforto das suas clientes, então não perca essa oportunidade, viu, gente? Por quê? Tem facilidades para pagar, tem peças exclusivas, o estacionamento é por conta da minha amiga aqui e você não vai ficar de fora, é a Novarty. Para você, mulher que preza por conforto, elegância e estilo.